Em Campo Grande, um projeto reúne mães com filhos pequenos para promover atividades e estimular o aprendizado através da música. A equipe do Balanço da Manhã acompanhou uma das aulas, vamos conferir. É com o som dos instrumentos que a companhia da água da peneira estimula mães e alunos. Um projeto voltado à primeira idade. A criança, como eu digo, ela descobre o mundo através da brincadeira. Então a gente está aqui com a família, com a mãe, com o pai, brincando junto com a criança. E entrando nesse mundo, no mundo lúdico, que é o da criança, o do brincar, a gente consegue entender melhor, se conectar melhor aos pais, se conectarem melhor com as crianças, com o filho. E proporcionar esse momento de aprendizado mesmo. O público-alvo, as mães contam que as aulas incentivam os pequenos. Eu não pensei que ia ajudar tanto assim na fala, na linguagem, no vocabulário dela. Mas eu me surpreendi depois, que ajudou muito na fala dela. Ela falava coisas assim que a gente só escutava na musicalização, então eram palavras que ela aprendeu na musicalização. E a cantar também. Sozinha ela canta em casa, fazia o gesto. E é muito legal ver o desenvolvimento dele, o processo dele até hoje, com dois anos, ele aprendendo a falar, cantar as musiquinhas. De acordo com especialistas, esse tipo de ação com crianças de até quatro anos de idade é de extrema importância para o desenvolvimento da comunicação e socialização das crianças. Essa pedagoga, que também faz parte do projeto que se organiza no Itaianga Parque, fala que práticas como esta traz benefícios para as crianças. A música, ela desperta memória, escuta, oralidade. A musicalização, ela é um trabalho, né, no qual as crianças, desde muito pequenas, são inseridas no mundo da cultura. Entre melodias e canções, o que importa mesmo é que além do aprendizado, a diversão da criançada está garantida. É isso aí.